Pra você aí que toca trombone ou trompete Que fica tirando aqueles agudos supremos lá em cima Querendo estourar as pregas Não faça isso não, isso é errado Você tá lá no seu show Não faça isso não, isso aí acaba com as suas pregas Compre isso aqui, é só dois reais Aí você tá lá tocando, você bota no seu bocal Sem ninguém ver discretamente, né? Aí você pega aqui, ó Aí Peraí, peraí Aqui, ó Você pega ele aqui, né? Aí bota aqui, aí Tá vendo como é mais prático? E é só dois reais É um negocinho de brinquedo aqui, ó Faça isso aí, não estoura essas pregas não Senão daqui um dia quando você te revela Você tá todo lascado, né? Andando aí